Mato Grosso do Sul se prepara para receber o quarto lote de vacina contra a Covid-19, viu? Isso pra esta semana. Aqui em Três Lagos começa hoje a segunda fase de vacinação que prioriza os idosos com mais de 90 anos. A quarta remessa da vacina da Coronavac chega até o final desta semana a Mato Grosso do Sul. A informação é do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende. Segundo ele, a previsão é que o Ministério da Saúde irá liberar 3 milhões e 200 mil doses da vacina até sexta-feira. Por hora, ainda não se sabe o quantitativo de doses a ser encaminhado pelo Ministério da Saúde ao Estado. Mas espera-se que sejam suficientes para finalizar a imunização dos profissionais da saúde e também dos idosos acima de 80 anos. A Secretaria Estadual de Saúde também espera que se inicie na próxima semana a imunização de idosos com mais de 60 anos de idade. O governo do Estado enviou nesta semana mais 384 doses para Três Lagos, que é para dar início à vacinação nos idosos com mais de 90 anos de idade. A vacinação para este público inicia hoje. Outros 80 profissionais da saúde que atuam na rede pública também serão imunizados nos próximos dias. Os 304 idosos que podem ser vacinados devem ir até a unidade de saúde que pertence, no bairro onde mora. Para receber a vacina, o idoso deve realizar a atualização dos dados cadastrais e apresentar o cartão SUS. Isso pode ser feito no próprio postinho de saúde. Daí será agendado o dia e a hora que ele irá receber a vacina. Já os idosos que estejam acamados precisam comunicar à unidade de saúde e solicitar que uma equipe volante vá até a casa deles. De acordo com o vacinômetro, o Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 20% das pessoas que fazem parte do grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. A última atualização da Secretaria Municipal de Saúde indica que das 4.036 doses recebidas nos dois primeiros lotes, apenas 1.600 pessoas foram imunizadas em Três Lagoas.